Oi gente, olha aqui gente, vou fazer aqui uma receitinha pra vocês, eu vou mostrar pra vocês que eu faço uma pipoca doce, muito saborosa, com leite em pó, tá bom? Ó gente, já tem aqui essa margarina que eu coloquei, duas colheres de margarina, gente essa margarina que eu comprei, a metade dela praticamente é água, viu? Eu coloquei duas colheres de margarina, ó, o peco virou, desculpa, aí tá uma zoada ali, horrível gente, tem que desligar aqui, tá colocando aqui esse milho, olha aqui gente, ó, quando ela começar a estourar, gente, eu cubro aqui com essa tampa, viu? Por enquanto eu tô mexendo aqui, e olha aqui gente, o que deu gente, olha só, panela cheirinha, vou tá colocando aqui numa bacinha, olha aqui gente, o açúcar pra fazer doçar, doçar a pipoca. Olha o meu caramelo, gente, ele aqui tá puro, eu vou tá colocando meio fiquinho de água, mas eu tô fervendo primeiro essa água, gente. Se eu botar na água fervida, ele vai desmanchar bem mais rápido, viu? Quando você bota água fria, dá aquele choque, embolota muito, e custa desmanchar, você bota água fervendo, que ele desmancha bem rápido. Olha como esse caramelo tá, gente, ó, viu? Não tá pretão, tá clarinho, legal. Fica aqui fervendo, viu? Até colocando aqui, ó, de longe, viu, gente? Meia xifrinha de água, viu, gente? Olha aí, fica aquele caramelo clarinho, não é, gente? Não fica aquela coisona preta, fica muito bom. Ó, gente, como fica, ó, aí, vocês tão vendo, ó, como é que ele tá, ó, vendo? Como é legal você botar água fervendo dentro, gente, não vira aquelas pedras de açúcar que custa demais desmanchar. Ó, já tá aqui um pouquinho, o tempo que eu tô mexendo, tá desmanchando. Ó, vira, parece um chiclete, ó, todo molezinho, não empedra o açúcar, viu? Muito boa essa dica, viu, gente? Muito boa mesmo. Porque quando vira pedra pra desmanchar, custa demais, gente. O caramelo fica preto e não desmancha, viu? Pois é, e assim não. Ele fica, ó, desmancha rapidinho, o caramelo fica amarelinho. Fica clarinho, fica aquela coisão, ó, né, queimado. Gente, tá aí meu caramelo, olha como ficou legal. Eu vou tá colocando aos poucos nessa pipoca aqui dentro mesmo, gente, olha. Viu? Aos poucos. E vou mexendo com essa colherzinha, certo? Fica bem melhor. E, ó, olha aqui, gente, como ficou, olha. Bem caramelizada, viu, gente, ó. Tão vendo? Aí, gente, eu vou tá colocando leite em pó. Tá bom? Você polvilha o leite em pó. Nelas, tá bom? Vou polvilhar numa parte aqui, porque meus meninos não são todos que gostam de leite em pó, viu, gente? Só numa parte. Mostrar pra vocês. E o resto eu vou deixar assim, porque... Gente, é uma delícia ela assim, ó. Viu? Muito boa. Vocês viram aí as dicas do caramelo, né, gente? Pra ficar um caramelo perfeito. E olha aqui, gente. Espero que ninguém escuta esse barulho aí, ó, gente. Vou polvilhar o leite aqui em cima, viu? Viu? Olha aí. Escova que tão que tão, gente. Lá na rua. Pior do barraco lá. Carro de som, viu? Olha aí, gente. Cão delícia, viu, gente? Olha só. E olha aí, gente. Nossa, que foca. Gente, tô finalizando o vídeo. Você aprendeu a fazer essa pipoca doce? Deliciosa. Com leite em pó, senão sem o leite. Você que sabe. E, gente, Deus abençoa a todos. É o próximo vídeo. Que o barraco ali tá, viu que tá.